Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Quem me assiste há um tempinho aí, ou viu todos os meus vídeos, já viu que esse aquário ficava aqui atrás de mim antes do livro de Harry Potter, antes do patinho de borracha e antes de outras coisas que eu tentei colocar ali pra ficar legal. Se você nunca viu, vou deixar o print aí pra você, ó, essa sou eu, no dia 10 de agosto de... gente, agosto é, ó, já fez um ano desse vídeo, nem parece, e ficava um peixinho ali atrás, todo feliz, de decoração, nadando, e eu tava com esse peixe, já ele fez um ano e oito meses, esse mês, só que ele morreu. E eu fiquei bem triste, não vou negar, eu quase comecei a chorar, só que era de manhã e eu precisava sair pra ir pra faculdade, então não teve, assim, um tempo pra eu chorar e ficar triste. Tirando que esse ano mesmo, uns meses atrás, eu tinha comprado uma beta fêmea e ela pulou do aquário. Ela se jogou do aquário e daí ela caiu no chão e alguns dias depois ela morreu. Então, dois peixes meus morreram esse ano, o nome dele era Zed, caso eu nunca tenha falado aqui, sim, do LOL. E três dias depois do meu peixe ter morrido, eu fui em um pet shop, assim, por dizer, um animal shop, porque tem coisa pra tudo quanto é bicho lá, e comprei um peixe novo. Aparece peixe! Eu vou deixar a filmagem que eu fiz dele com o celular passando aqui pra vocês, do lado, esse é o peixe, ele é azul com vermelho e a ponta preta, ele é lindo demais, tá? E ele é um bebê, eu acho, né, porque ele é bem pequenininho, ele vai crescer ainda. E calma, gente, eu sei que esse aquário é muito pequeno, o outro viveu a vida inteira dele ali, eu sei que tá errado. Enquanto você está vendo esse vídeo, ele já está num aquário melhor, já está em condições melhores. Afinal, vamos para o real motivo, o real tema desse vídeo, que é escolher um nome pro meu querido peixe, né, o meu peixinho. Porque ele tá sem nome, no caso, eu preciso de um nome pra esse bicho. Eu quero que vocês escolham um nome, eu vou deixar vocês escolherem. Por favor, gente, eu quero um nome criativo, não me venha com Bolinha, Betinha, Roberto, Beto, não me venha com essas coisas que eu não quero, tá? Eu quero um nome criativo, eu quero um nome diferente e não um nome muito grande, porque afinal dos contos é um peixinho desse tamanho aqui. Eu também não vou chamar ele pelo nome dele, mas eu pretendo fazer uma plaquinha com um adesivo pra colar no aquário. Então, se você tem uma ideia boa, se você é uma pessoa criativa, escreve aqui nos comentários a sua ideia de nome para o meu peixinho, baseado nas cores dele, como ele é, ele é bem editado, gente, pode dar um nome legal. E o comentário com o nome mais curtido vai ser o nome que eu vou escolher, no caso, se eu gostar, né? Tem que passar por mim também. Então, curtam vários comentários, comentem várias vezes. Se você achou, assim, cinco nomes legais, curte os cinco, porque se eu não gostar de um, eu posso ir pro próximo. E no próximo vídeo, eu também vou contar sobre o meu peixe anterior do Zed, que passou por uma cirurgia. Sim, gente, eu tive um peixe Beto que passou por uma cirurgia. Enfim, vai ficar pro próximo vídeo e eu espero já ter escolhido o nome pro nosso queridíssimo mascote aqui. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e de mandar uma sugestão de nome aqui embaixo. Tchau!